E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de unboxing e hoje vou estar trazendo aqui o mais novo monitor, comprei ele recentemente, chegou agora é um super frame, ele é 4K, ele é 4K com 144 Hz de atualização e 1ms, ele está em RGB, HDMI, displayport, a furação caso você tenha o suporte ou queira colocar virtualmente, tem a furação VESA, ele é um monitor 4K IPS, ou seja, as cores dele são mais bonitas com uma taxa de atualização muito boa, 144 Hz, além de ser 4K pegando ele, porque como eu fiz recentemente os vídeos também aqui no canal do Unbox, que eu troquei minha placa-mãe minha memória, meu processador e a placa de vídeo agora apareceu a oportunidade, comprei agora na Terabyte Shopping vamos fazer o Unbox aqui dela, nossa pesada, é grande, ele é 27 polegadas vamos tirar ele aqui, vamos, peraí, vamos puxar ele pra cá, vamos deixar o arzinho aqui vamosело vamos tirar ele, vamos tirar ele pra cá, vamos deixar, deixarolinho tirando, o caixa não deu nada demais vamos tombar ele aqui tombamos ao contrário secar ele pro porte vamos deixar ele ao contrário que a pelota tá por baixo esse aqui, vamos abrir ele primeiro ó, fica esse aqui ah, esse aqui é um cabo HDMI que veio nele, deixou vir aqui infelizmente não veio cabo DisplayPort o que é uma pena porque nessa resolução 4K seria bom ter um DisplayPort esse é um HDMI que veio deixa eu ver, ah, esse aqui é o cabo de de força dele papapá essa é a fonte liga aqui vamos deixar conectado pra depois ligar isso aqui vai no monitor isso aqui na tomada, vamos deixar isso aqui de lado ah, esse aqui é o pé é o suporte de monitor esse aqui é o suporte do monitor e esse é a base do suporte, né caso você tenha interesse se você já tiver um suporte articulado que aqueles com os braços que é bem melhor que futuramente eu planejo pôr nesse monitor ele, a furação dele é aquele estilo VESA ó, só conectar aqui ó tem aqui atrás ó os dois furinhos faço conecta aqui ó a gente que eu tô fazendo aqui deixa eu virar o contrato caiu vamos segurar aqui pra não cair você levanta a chavinha e rosqueia pra ele travar, né vamos já armar ele aqui pra já ficar aqui tirar o monitor a tela, né já pra travar com ela certinho aí esse tipo aqui é facinho de colocar aí chegou travou travou? vou tentar o máximo é travou beleza tá aqui já o pé confirmado vamos deixar ele aqui de lado, né e deixa eu ver aqui a caixa não veio mais nada aqui tá agora vamos para a tela que é o mais já vem o manualzinho aqui o manual, né papapá bem importante põe na tomada e liga a TV e acabou vamos tombar ela então vamos tirar aqui o plástico cuidado ó daqui daqui a gente já consegue ver as curações nós temos nós temos aqui ó um dois HDMI um dois display port a saída de áudio e a de força os botões para você mexer nas coisas estão nos menus e tudo mais para de trás tem um LED aqui atrás que ele vai brilhar também vamos ver tá bom vamos tirar o que que eu vou fazer é vou virar o contrário vou virar o suporte tudo bem ó ela é bem pesada porque já só nesse pouco tempo que eu coloquei eu já senti o negócio estraando ali vamos agora conectar a base dela aqui ó apertou a travinha aqui ó tem uma travinha aqui que você tem que apertar deixa eu ver ela começa assim tem que jogar para lá track travou deixa eu vamos pegar aqui agora prontinho monitor está preparado ele tem ajuste deixa eu ver ele vai aqui para o lado o outro deixa eu mostrar aqui para vocês vira para cá vira para lá acho que ele sobe ó ele desce dependendo se estiver mais baixo ou mais alto acho que ele curva também curva para cima ele fica um pouco curvado para cima e para baixo aí você pode organizar ele do jeito que for melhor para você no seu setup né aí deixa eu ver como ele desce fica um pouco mais baixo para ficar um pouco mais minimalista escondido levantar um pouquinho até ela se estiver bem alto e curvado para baixo tudo bem olhando ele de lado parece que é uma leve curvatura mas não é muita coisa não tá mas agora eu vou instalar ele no setup vou instalar ele logo logo eu trago para vocês um vídeo dele funcionando e as configurações dele tá é isso aí galera até já valeu pronto pessoal aqui já está a tela instalada aqui no meu setup deixa eu entrar aqui nas configurações para vocês verem aqui ó 3840 por 2160 ou seja 2k com uma taça da atualização de 144k você pode mudar para 120k ou 60k vamos deixar no 140k né que é melhor sim deixa eu peraí deixa eu aplicar né que não está pronto aplicamos aqui está a tela ó o ajuste de altura você pode colocar mais para baixo dependendo se você está mais para cima deixar ela de lado pra cá, passa a máxima pra lá, como ela é IPS, não importa como você vai deixar, ela não vai as cores não vai perder ela pode ficar bem bonita, ou você pode subir e deixar ela mais baixa, e aqui a parte de trás, tem aquele RGB que dá um destaque atrás, claro que você não vai ver muito esse RGB, porque fica na parte de trás, né, porém é um detalhe bem bonito aqui da marca que fica, dá um destaque um diferencial, mesmo que a gente não veja muito porque vai estar na parte de trás, né, mas você sabe que está ali então galera, é isso aí a placa já está o monitor já está instalado eu vou fazer uns testes aqui com ela durante um tempo jogando, pra ver como é que é, aí depois eu trago mais um vídeo aprofundado sobre um review, depois de um tempo de uso com ela, certo? então é isso aí galera, deixa seu like pra fortalecer o seu canal, se inscreva, caso ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificação não se eu não perdi nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? é isso aí galera, valeu, falou fui! abençoa 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 abençoa